Música A Polícia Federal fez uma operação para investigar o uso de aviões da Força Aérea Brasileira no tráfico internacional de drogas Dez pessoas e três empresas foram alvos de 15 mandados de busca e apreensão e duas medidas cautelares que impedem a saída de investigados do Distrito Federal A Polícia Federal começou a investigar o caso depois da prisão do sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues no aeroporto de Sevilha, na Espanha, em junho de 2019 Ele estava com 39 quilos de cocaína na mala, levada em um avião da FAB que fazia um voo preparatório para uma viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Japão O sargento foi condenado a seis anos de prisão na Espanha, onde cumpre a pena Ao longo do inquérito, a PF descobriu que outras pessoas estavam envolvidas no crime, inclusive militares E agora quer saber quem mais participava do esquema De acordo com as investigações, o grupo fez pelo menos mais uma remessa de cocaína para o exterior usando aviões da FAB Entre os alvos da operação de hoje estão Wilkelane Pereira, esposa do sargento preso, e o tenente-coronel Alexandre Piovesan, que trabalhava com o sargento e também servia ao Gabinete de Segurança Institucional Um dos trechos do inquérito policial militar da Aeronáutica diz que o investigado, ou seja, o sargento Manuel Rodrigues Tinha estreita amizade com um oficial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República O tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan Além disso, frequentemente pegava dinheiro emprestado com o tenente-coronel Piovesan foi afastado do GSI em 2019 Ele nega envolvimento com o esquema Na investigação, negou inclusive ser amigo do sargento Mas confirmou os empréstimos e os contatos esporádicos Na semana passada, o repórter Arthur Guimarães conversou com a mulher do sargento No estacionamento do comando da Aeronáutica em Brasília Ela disse que Manuel não teria dinheiro para comprar toda a droga e montar essa operação sozinho Eu tenho certeza que ele não tinha dinheiro para comprar um trem desse Ele disse que é muito caro O celular do sargento Manuel Rodrigues foi apreendido pela polícia espanhola E é considerado uma peça-chave para entender o esquema Mas as informações nunca foram compartilhadas com as autoridades brasileiras A investigação da Aeronáutica também identificou várias falhas de procedimento No controle do embarque de bagagens em aviões da FAB Mas nenhum militar responsável por essa área foi denunciado A FAB declarou que reforçou a segurança das operações aéreas E puniu os autores das irregularidades identificadas A FAB também disse que atua firmemente para coibir irregularidades E reitera que repudia condutas que não representam os valores A dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional O tenente-coronel Alexandre Pio Vezan declarou que nunca teve envolvimento com narcotráfico Ou outro ato ilícito Que não estava no avião que levou a droga Não participou do planejamento da missão Nem era responsável pelos procedimentos de segurança Que nunca beneficiou nenhum militar E que o inquérito militar concluiu que ele não tem ligação com o crime O gabinete de segurança institucional declarou que não tem qualquer participação no fato investigado O gabinete de segurança institucional declarou que ele não tem que fazer